Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e ó, não esquece hein, se inscreve, deixa o likezão, tamo junto e bora pro vídeo, tá ligado? Porque olha, eu tô uns dias, tô tentando não, não sei nem como que diz a palavra, tô tentando não me estressar, não ficar nervoso, mas não adianta. Já tem uns dois, três dias, acho que uns três dias, meu amigo que o negócio aqui em cima tá embaçado, tá daquele jeito, parece que o cara tá fazendo de propósito. Ontem eu subi lá, na casa do cara, subi só pra ver e realmente o barulho é de lá, subi lá e fiquei com o ouvido na porta, o barulho é de lá e o cara fala que não é. A gente reclama e ele fala que não é lá, reclama, fala que não é lá, reclama, fala que não é lá. Enfim, ontem eu subi lá, fiquei mais ou menos uns dois minutos lá no escuro, com o ouvido na porta e realmente o cara corre de um lado pro outro, rasta móvel, fala alto, bate porta, olha, é o pandemônio total. Aí o que acontece? Tem uns três dias que não tá dando, não tá, olha, porque hoje, exatamente hoje, sexta-feira, cadê o relógio? Hoje, sexta-feira, quinze, 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 quinze pras nove da noite, hoje, sexta-feira, quinze pras nove da noite, não teve, não deu, não me aguentei, não me aguentei, não me aguentei. Agora parou, mas daqui a pouco ele volta, já tem uns vinte minutos que ele parou, não me aguentei que eu, olha, cheguei no meu limite, que da próxima vez eu vou subir lá, vou picar o pé na porta, porque até então eu só gritei, abri a janela ali, dei uns gritos, uns xingos, né, e deu uma parada, deu uma parada, deu uma parada do barulho, da correria, arrastação de imóvel, porque parece que, de uns dias pra cá, parece que o cara tá fazendo de pirraça, que os barulhos estão cada vez mais fortes, parece que você tá do lado do cara fazendo barulho, parece que você tá do lado dele, e o cara fazendo barulho, aí eu cheguei no meu limite hoje, sexta-feira, quinze pras nove da noite, abri a janela ali, deu uns gritos, um xingo, deu uma parada, é, mas tá demais, aí eu falei com a administração, falei com o síndico, falei com o conselheiro, o tesoureiro, e disse que, eu falei, ó, vou chamar a polícia, vou chamar a polícia daquele jeito, não, que não pode, que não sei o que, que não sei o que, eu falei lá, inventou um monte de geri-gueri, eu falei, ô, eu vou chamar a polícia pra ir no meu apartamento, e na sequência subi lá pra dar um jeito, porque não tá dando, não tem condições, não tem condições, infelizmente não tem condições, o cara tá fazendo de propósito, tem o dia inteiro pra mexer na casa, quando é de noite, vai mudar móvel de lugar, fica, tem uma academia lá embaixo, cara, só ir lá na academia, e fazer o treino, não, o cara fica correndo de um lado pro outro no apartamento, corre de um lado pro outro dentro do apartamento, rasta móvel, meu, tá ficando doido, tô ficando maluco, tô ficando louco, eu não tô mais aguentando, tá ficando, olha, e eu acho que voltou a fazer um pouco de barulho, eu vou deixar aqui gravando pra vocês, ó, deixar aqui em pé, ops, deixar aqui gravando, ó, o relaginho, a hora que é, ó, sexta-feira hoje, tá, gente, deixar gravando aqui, espera só um pouquinho que eu já volto, e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 Se você gostou já deixa aquele like, se inscreve, beleza? Tamo junto, valeu e fui!